Em homenagem a todas as pessoas do espectro autista, uma sessão solene foi realizada a pedido do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzé Silva. Diversas instituições e profissionais que estão na causa estiveram presentes para falar das necessidades de crianças, jovens, adultos do espectro autista. É super importante que a gente tenha eventos como esse, porque apesar que a gente coloca que o mês de abril é o mês da conscientização mundial, mas essa conscientização e essa informação de qualidade ela tem que ser veiculada todos os dias, tanto para as pessoas do convívio habitual, quanto para os nossos pacientes, quanto para as famílias. O cenário do desenvolvimento infantil se modificou, então hoje nós temos uma grande quantidade de autistas, é um diagnóstico frequente e por isso é super importante essa informação de qualidade, porque com mais informação a gente tem menos preconceito. Desde 2004 que nós defendemos a pessoa com deficiência como um todo, e dentro dessas pessoas com deficiência nós temos os autistas. A deficiência intelectual como um todo, ela encontra mais barreiras, muitas vezes que outros tipos de deficiência, principalmente para a escola, porque a escola alega não estar preparada, entre aspas, para receber essas pessoas. E o Ministério Público trabalha pela inclusão efetiva dessas pessoas em todos os seus direitos, mas principalmente na escola. Esse momento, ele é ímpar para a causa do autismo no Piauí, quando a Casa do Povo, que é a Assembleia, chama para valorizar os autistas e suas famílias. Nós estamos muito felizes com essa sessão solene, com os autistas aqui presentes, com muitos convidados, as entidades que trabalham com as pessoas com deficiência e com os autistas. E para nós é tudo de maravilhoso. Essa sessão solene, que é um requerimento do nosso presidente da Assembleia, o Franzé Silva, que é pai também de pessoa com deficiência, e que tem assim feito muitas leis para contemplar as pessoas com autismo no Piauí. Na oportunidade, os pais falaram para o presidente sobre a necessidade de políticas públicas inclusivas, principalmente para os jovens e adultos autistas. Projetos esses que a Casa do Legislativo é sensível e entende sobre aprovação. Nós presenciamos aqui depoimento muito forte de atrasos nos convênios. Então, seis meses que a Prefeitura de Teresina não repassa os convênios para as entidades pagarem os profissionais. Isso faz com que haja descontinuidade no atendimento dessas pessoas, especialmente das crianças. Então, é preciso que a gente também tenha esse olhar cuidadoso de manutenção de um serviço que é prestado pela sociedade civil com o apoio do Estado e do município. Não pode haver atrasos porque isso vai fazer com que haja prejuízo nos atendimentos das pessoas com deficiência. Então, um momento como esse é um momento festivo, é um momento de reflexão, mas também de denúncias. É uma causa que tem que ser abraçada não só por um deputado, não só pelas mães, mas sim por todos os deputados, que realmente é extremamente importante. Você vê mães, depoimentos de mães aqui que deixou a gente emocionado. Então, assim, depender aqui da nossa ação como deputado estadual. Já temos dois projetos de lei que realmente são importantes na área do autismo, aqui na Assembleia aprovado, que a gente vai dar continuidade e se depender também aqui do deputado Rubens, o que for possível, eu vou ajudar aqui a questão do autismo. É importante aqueles que não têm conhecimento, não por menosprezo, mas por ignorância, que tenham essa aproximação com um tema importantíssimo. O governo do estado faz a sua parte, a ex-deputada da Federal, Rejane Dias, está de parabéns, o Mauro Eduardo e todas essas entidades aqui, a sua grande maioria formadas por mães, que têm os filhos em casa. Eu sempre digo, o homem é bicho frouxo, ele vai-se embora, quem fica no pé do batente é sempre a mãe e é importantíssimo. Todo esse depoimento dessas senhoras que estão aqui, fazem essa causa ter a relevância que tem. O estado, o município, os deputados têm que estar presentes nessa causa. Depois da sessão solene, lá no plenário, todos vieram para cá, para a Praça do Povo, para muitas apresentações artísticas, música, quadros, artes e artesanato. As apresentações musicais ficaram por conta de um projeto muito importante para a comunidade, que é o Música Eficiente. A gente sabe que a musicoterapia trabalha com a neuroplasticidade, então crianças que chegam hoje dentro do nosso centro com vários tipos de dificuldades e são corrigidas através da musicoterapia e depois são inseridas dentro do ensino. Então, através do ensino da musicoterapia, tem transformado a vida dessas crianças dentro do nosso centro, não só na capital, como no interior. Então já são 280 famílias assistidas pelo projeto Música Eficiente aqui na capital. E o interior, juntando tudo, nós temos 860 famílias sendo beneficiadas pelo projeto que vem transformando vida. Diversas obras de artes foram expostas na Praça do Povo. Entre elas estava a da Letícia Martins, uma jovem de 17 anos que já participou de vários concursos no Brasil e em Miami. Ganhadora de vários prêmios pela arte que faz. A arte me deixa calma, bem concentrada e tranquila. E isso faz eu desenvolver as minhas ideias. Essa ponheta é um marcador de tempo. A tela que representa a arte do cobra, que é um artista brasileiro. Ele faz pinturas nas paredes e nos muros. E eu acrescentei os monstrinhos, que é o meu imperfobor. E a Letícia tem uma grande incentivadora e companheira. É importante a valorização do trabalho deles sendo mostrado aqui na Assembleia. Como a mãe falou lá, da importância no ensino superior, né? Para eles mostrarem os trabalhos deles, do que eles são capazes, né? De muitas... cada um tem a sua habilidade. Então eles poderiam aproveitar essas habilidades.